Olá, bem-vindos a mais uma vídeo-aula da HGP. Hoje, na nossa aula da HGP, vamos falar sobre a sociedade portuguesa no século XVIII. Ora, começando pelo primeiro parágrafo que temos aí no manual, fala exatamente que durante o século XVII, finais do século XVII e durante o século XVIII, digamos que a sociedade portuguesa estava dividida em três grupos sociais. O clero, a nobreza e o povo. O clero, a nobreza e o povo eram estes os três grupos sociais em que se dividia a sociedade. Vamos analisar cada um deles para tentarmos perceber isto da melhor forma. Começando pela nobreza, que fala também no vosso manual, como vivia a nobreza. Ora, a nobreza era um grupo privilegiado, ou seja, vocês já sabem que um privilégio é receber coisas boas, ser privilegiado, receber donativos, ajudas, tudo isso. Ou seja, a nobreza era um grupo privilegiado na medida em que não pagava impostos, estava isente de pagar impostos ao reino. E, além disso, muitas vezes até recebia do reino dinheiros, ajudas em dinheiro e até cargos importantes na governação também do reino, que ajudavam o rei. E, por isso, o rei concedia às vezes essas honras, terem títulos de nobreza e também andava às vezes até territórios, terrenos, dinheiros. Ou seja, era um grupo privilegiado. Daí ser um grupo privilegiado. A vida da nobreza era um bocadinho imitar a vida do rei, não é? Eles tentavam também imitar ao máximo a vida que o rei fazia. Tinham também casas muito grandes, palacetes, solares. O solar também é uma casa grande, a palaçada, num grande território. Inclusive, aqui no manual, se passarmos à página ao lado, temos aí uma imagem, uma fotografia do solar de Mateus em Vila Real, no norte, em Portugal, no norte. E vejam que é uma casa grande, não é? Tipo imitar um palácio, um mais pequeno, não é? Mas o palácio do rei. Então a nobreza vivia assim, tentavam fazer, imitar a vida do rei, no seu dia-a-dia, na maneira de vestir. Tudo isso era o dia-a-dia da nobreza, era desta forma. Também davam grandes festas em casa, nestes palacetes, com grandes banquetes e faziam muitas festas. Daí, este era o dia, era uma maravilha, era o dia-a-dia da nobreza. Outro grupo que falámos há bocado, falámos do clero, a nobreza e o povo, vamos agora falar do clero. Falámos já da nobreza, vamos agora falar do clero. Ora, como vocês sabem, o clero eram todas as pessoas que estavam diretamente ligadas à atividade religiosa. Estamos a falar, não do Papa, que é a entidade máxima da religião, não é? Um cristão, mas também dos padres, dos bispos, dos arcebispos, dos frados, das freiras, de toda a gente que estava ligada, no fundo, à atividade religiosa. E não se esqueçam, como eu muitas vezes me refiro nas aulas, nestas alturas, nesta época, apesar de nós termos a nossa religião, e somos religiosos, temos a nossa religião, as pessoas, na altura, falavam isto tudo muito mais a sério, aquilo fazia parte do dia-a-dia, e o clero era visto com uma grande importância na sociedade, na sociedade. E porquê? Porque era o clero que estava responsável pelo ensino, pelo ensino naquela época. Porque, aliás, as escolas, digamos, as primeiras escolas, surgem exatamente nos mosteiros, nos conventos, nos seminários, em que os primeiros professores eram os padres, não é? Que ensinavam a ler e a escrever. No fundo, foi o primeiro grupo de social, digamos, a desenvolver esta questão da leitura e da escrita. Daí eles eram também responsáveis pelo ensino, que inicialmente não era acessível a todos, só para quem seguia a vida religiosa. Mas depois, a pouco e pouco, mesmo os filhos dos nobres começaram a aprender a ler e a escrever, cá está nestes mosteiros, nestes conventos, e eram os padres que eram os professores deles. Daí, esta importância é muito grande, não é? Dada pela questão da sabedoria, não é? E também porque o clero estava responsável pelo ajudar os pobres, os doentes, não havia hospitais na altura, no fundo, os mosteiros, além de funcionarem como escolas, mosteiros também funcionavam como hospitais. Porque era aí, muitas vezes, que eles conheciam formas de ajudar as pessoas, e, então, os pobres, os doentes, e, então, daí eles eram muito importantes na sociedade. De tal maneira que era um grupo privilegiado, também, porquê? Porque também não pagava impostos, não pagava impostos ao rei, também recebia terrenos e honras e privilégios do rei, e, muitas vezes, também, as pessoas, às vezes, também, ajudavam e davam algum dinheiro que podiam para o clero. Daí, o clero era um grupo, não é? Aí, no vosso livro, fala aqui a meio que, no tema, então, do D. João V, que é o tema que estamos a abordar neste momento, surge, então, o Tribunal do Santo Ofício ou o Tribunal da Inquisição. Digamos que alguns elementos do clero estavam ligados diretamente a este Tribunal. Tribunal da Inquisição ou do Santo Ofício. Ora, e o que é que era este Tribunal da Inquisição? O Santo Ofício é a mesma coisa. Aqui, vocês reparem, no vocabulário que está aí no vosso manual, está aqui a falar, então, que o Tribunal da Inquisição era um tribunal religioso que perseguia, julgava e condenava os acusados de heresias, bruxaria e outras práticas. Ora, resumindo isto de outra forma, para que vocês percebam melhor, digamos que, nesta época, a religião cristã, pronto, era dominante e quem não tivesse esta religião, quem não fosse cristão, poderia ser perseguido por estas pessoas do clero. E, muitas vezes, acusava, muitas vezes se fala aí na questão heresia, quer dizer, pessoas que não acreditavam em Deus ou que diziam mal de Deus. Outras pessoas que falam aí na questão da bruxaria, no fundo, as bruxas existiam, sim, senhor, não como nós hoje as conhecemos ou como hoje temos a ideia da bruxa, mas, no fundo, as bruxas ou os bruxos da época, podemos dizer, às vezes, poderiam ser os primeiros farmacêuticos, porque, no fundo, eram pessoas que conheciam as plantas medicinais, que faziam aquelas águas quentes com aquelas plantas e que sabiam que aquilo fazia bem às maleitas, às doenças das pessoas e que isso era visto com... não era bem visto, aliás, pelo clero, porque Deus é que era responsável pela melhoria das pessoas e não aquelas coisas, aquelas receitas estranhas que faziam com plantas. Daí seriam acusados de bruxos, não é? No fundo, não é a questão da bruxa andar na vassoura, não é? Com um chapéu alto e ter uma verruga no nariz. Depois é pouco e pouco que a sociedade foi e as pessoas foram acrescentando essas histórias das bruxas, mas, no fundo, eram pessoas que podemos dizer que, no fundo, sequer eram os primeiros farmacêuticos que conheciam bem a utilidade das plantas. Também os monstros também conheciam os fratos, que à estatal também tratavam dos dedos, mas esses, como estavam debaixo da alçada da religião, não eram levados a mal, ou seja, eram protegidos por Deus. Quem não era ligado à religião e conhecia também essas plantas, no fundo, era acusado de ser bruxaria, de serem outras práticas, muitas vezes ligadas até ao diabo, imaginem bem. Por isso, essas pessoas eram perseguidas e eram obrigadas a converterem-se à religião católica, à religião cristã. Digamos que até temos aí, no vosso manual, no vocabulário, falem no cristão novo. O cristão novo, no fundo, eram os judeus, não é? Ou outras pessoas descendentes de judeus, ou que não tinham religião, ou tinham outra religião, e que se convertiam à religião cristã. Ou seja, já no nosso ser, por exemplo, quem nasceu e se batizou, logo pela religião católica, ou cristã, como queiram, aí, um cristão velho. Digamos que são os cristãos considerados os velhos, porque desde que nasceram, sempre tiveram ligados à religião cristã. Neste caso, não. Essas pessoas, não. Só mais tarde, que alguns se converteram ao cristianismo, de chamarem-lhe os cristãos novos. Os outros que já vinham de trás, como eu falei há bocadinho, eram os chamados cristãos velhos. E quem não se convertesse, teria que ir ao alto de fé, que também temos aqui, no vocabulário, o alto de fé, que era exatamente uma cerimónia de penitência, onde eram lidas as sentenças às pessoas. Ou seja, eram em público. Até aliás, no vosso manual, aqui ao lado, temos, aqui em baixo, temos uma imagem do alto de fé, que nos mostra exatamente a execução do alto de fé, em que essas pessoas, que eram acusadas dessas práticas ligadas à bruxaria, ou ao diabo, ou ao satanás, como queiram, que ou se arrependiam, digamos, e se convertiam à religião cristã, ou então, se não o fizessem, seriam queimados vivos na fogueira. Faziam umas fogueiras em que então amarravam as pessoas a uns postos vivos. Imaginem o horror que isto não era. E as pessoas eram mortas através do incêndio, do lume, do fogo, não é? Daí, digamos que era uma coisa horrível e era uma cerimónia pública em que toda a gente ia assistir, inclusivamente as crianças, digamos que na altura, as crianças desde pequenas que assistiam a estas situações, não é? Daí que nós hoje não estamos habituados e infelizmente vivemos numa cidade já com uma cultura diferente. Mas reparem como era horroroso isto. E também havia a questão das torturas, também havia instrumentos de tortura da Inquisição que obrigavam as pessoas, torturavam as pessoas até que as pessoas se convertessem ao cristianismo. Foi assim uma fase menos alegre ou menos positiva, digamos, da religião cristã. Mas pronto, tudo isto faz parte da nossa história e existiu e daí estamos aqui a falar nisso. Agora, vamos falar do terceiro grupo social que falei há bocadinho, que é o grupo social não privilegiado. Já falámos de dois que estaram os privilegiados, a nobreza e o povo. A desculpa é a nobreza e o clero e agora o não privilegiado que é então o povo. Ora, o povo era a maioria, era a maior parte das pessoas que pertenciam ao povo. Eram as pessoas que trabalhavam, que trabalhavam muito, trabalhavam de sol a sol e que pagavam muitos impostos ao rei, alguns senhores nobres, alguns tinham que alugar terrenos para praticar a sua agricultura ou a sua criação de animais e então digamos que a vida deles era trabalhar e pagar impostos. Que vida triste. Lá de vez em quando havia uma festinha que já iremos falar nisso em que eles se divertiam um bocadinho mas digamos que eram as pessoas que lutavam efetivamente pela vida. Daí eles serem o grupo não privilegiado porque não recebiam privilégio algum do rei e por o contrário tinham que pagar impostos. Depois fala também no manual da questão da burguesia. Ora, a burguesia era um grupo no fundo que vem, que nasce do povo, nasce do seio do povo. Eram pessoas do povo só que começaram a negociar, a ter outras formas de negociar e depois com a questão dos descobrimentos que já falámos aqui, das mercadorias, das especiarias e principalmente agora nesta altura, nesta última fase do Brasil, não é? da exploração da cana-do-açúcar e falamos também da exploração das minas de ouro e das pedras preciosas, houve algumas pessoas que tinham algum dinheirito, alguns burgueses que começaram a ganhar dinheiro com o comércio e conseguiram mesmo enriquecer até com o ouro do Brasil. Muitos foram para o Brasil e descobriram minas de ouro e vieram de lá riquíssimos. No entanto, era um grupo social que vai, no fundo, vai surgir este quarto grupo social mais tarde, mas que não vai ser privilegiado porque o reino lhes vai dar privilégios, não é? Porque eles, todo o dinheiro que tinham foi à custa do seu próprio trabalho e mais tarde até vão rivalizar com a nobreza, não é? Porque também vão ter dinheiro para comprar palacetes e solares e fazerem grandes festas e grandes banquetes exatamente como a nobreza. No entanto, a burguesia podia ingressar noutro grupo social, podia sim senhor, no vosso dia fala nessa questão aqui, que a ascensão, ou seja, a subida da burguesia para um grupo social superior, era possível de algumas formas. Como é que seria possível? Podia ser através de recompensa pelos serviços prestados ao rei, ou seja, eles podiam ajudar o rei, não é? na governação e aí o rei até lhes podia dar alguns privilégios. Outros membros da burguesia chegaram a ser conselheiros da corte portuguesa, por isso, conselheiros do rei, não é? Mais tarde. Outra forma deles poderem, a burguesia, poder ingressar na nobreza era através de um casamento. Imaginem um rapaz burguês, apaixonou-se por uma rapariga que era da nobreza, caso, e ele passa a ser considerado nobre, ou vice-versa, foi um rapaz nobre que se apaixonava por uma rapariga que era da burguesia. Acontecia a mesma coisa, ela passaria a pertencer à nobreza. Também na questão do clero, a burguesia podia ingressar no grupo do clero? Podia, sim, senhor. Podia através de quê? Através da ingressão na vida religiosa. Se suponham que o filho de um burguês queria seguir a vida religiosa, queria ser padre, outra situação qualquer, mas que ingressava no seminário para estudar, para ser padre, futuramente, então aí digamos que ele ingressava nesse grupo do clero. Quanto, ainda uma imagem que temos aqui ao lado que nos mostra muito perfeitamente, cá está, vocês vejam, temos aqui uma senhora muito bem vestida, que pertence à nobreza, não é? Pelo aspecto. Temos aqui um elemento do clero, uma pessoa do clero, um padre, um bispo, um arcebispo, um frado, e ambos estão sentados nas costas de um desgraçado, de um homem que está ali com uma foice na mão e com os animais à volta que no fundo representa o quê? Representa que a nobreza e o clero também viviam às custas do povo, do trabalho do povo, que era na agricultura, cá está, e a criação de animais. Por isso vejam, esta imagem é bem elucidativa dessa situação. Ainda estava a falar da questão das festas tradicionais em que aí as pessoas se divertiam um bocadinho, o povo se podia divertir e que muitas vezes, reparem no que eu vou dizer, o próprio rei às vezes também aparecia e também participava nessas festas sociais. E que tais eram os cortejos, não é? Cortejos que eles faziam de festas, de celebrações, de alguma coisa, ou precisões que estavam ligadas à vida religiosa, precisão de um santo, o que fosse, e também as corridas de touros que vão aparecer nesta altura, que eram muito apreciadas pelas pessoas do povo e que muitas vezes o rei aparecia, como dizia no manual, mostrando a sua magnitude e o seu poder. Ora, eu espero que tenham gostado da aula, que tenha sido bem explícito toda esta parte da matéria que tivemos aqui a falar. Alguma dúvida que surja, claro que nas aulas vamos tirando essas dúvidas e vejam as vezes que forem necessárias o vídeo e cá estaremos para a próxima videoaula. Então, tchau! 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 Tchau!